Ela tá encostando no meu pai, Rian, ela está encostando no meu pai, só porque minha mãe saiu de casa, essa mulher é uma sonsa, Rian, sonsa, eu vou atrás dela, eu vou atrás dela, eu não tô brincando. Ô, Rian, você não tá achando que, tipo, a minha mãe tá, tipo, a Isa, a Isa tá fazendo a minha mãe, tipo, de escrava, fazendo tudo que ela manda, a Isa pediu uva, ela pega uva, a minha mãe, entendeu? Ela tá dando isso? É. Então, vamos lá, a gente vai resolver agora. Fala lá com ela, né? Eu vou lá, eu acho que eu vou prender o cabelo, eu tô morrendo de calor. Ela tá lá no cinema. Ou você acha que eu fico com o cabelo normal, ou eu prendo? Sim, prende, mãe, sei lá, faz o que tu quiser. Nossa, você me ajudou muito, muito obrigada, Tarrinha, muito obrigada. Vamos lá agora, eu vou assim, ó, pra Isa. Gente. Como a minha mãe, eu sei minha mãe, você respeita agora a minha mãe, que ela não é as suas amiguinhas, ela não tem que fazer nada pra você, e é isso. É isso, vamos. Mas será que tá bom assim, eu falo mais alguma coisa, eu tenho que treinar antes. Ai, não sei, será que é a relação que eu vou fazendo isso? Tá, vai. Calma, é, você tá dando rápido. Acho que ela não se sentou. Ela não viu, né, mas ela tá rindo. Se ela tivesse no teu quarto, eu puxava ela pelo cabelo. Oi. Ué. Não tá aqui. Então ela deve estar lá no quarto da minha mãe, deve virar madame do quarto da minha mãe também. Não, não, não. Tá fazendo o que, mãe? Vai pra onde, irmão? Olha, mãe. Eu acho fruto qualquer... Ô, mãe, é verdade isso que o Rinho falou? O quê? Fala aí pra ela, Rinho. Gente, você tá fazendo tudo pra Isa? Ela tá de grávida, né? Mostra, mas... Mãe, ela não tá grávida. Eu já mostrei que você tá grávida. Mãe, ela já tá o quê? Uns seis meses falando que tá grávida, não tem uma barriga. Então... Eu já estive grávida seis meses. Eu sou a gravidez. Eu passei necessidade. Eu sou a sua barriga, mas esse não é o ponto. Eu passei necessidade. Mãe, mas ela tá mentindo. Esse é o ponto. Você tá indo fazer o quê? Eu não sei como é que é. Ela tá cheia de desejo. Vou lá comprar algumas frutas, algumas coisas. Mas por que ela pediu? Não, mãe. Eu tô vendo que ela tá com desejo. Vontade de comer o meu... Mãe, a senhora tá virando boba, viu? A senhora tá muito bobinha, mãe. Eu não tô boba, não. Eu não sei o que é passar necessidade. Tá bom, mãe. Mas só que não é o ponto, mãe. Ela é uma mentirosa, mãe. Qual parte você não entende? Ela tá mentindo, mãe. Ela é mentirosa, mãe. Ela tá mentindo, gente. Tá bom, mãe. Faz o que a senhora quer, tá? Faz o que a senhora quer. Faz o que a senhora achar melhor. Fica fazendo as vontades dela. Fica fazendo as vontades dela. E depois você vai se arrepender. Exatamente isso, Rian. Não, não. Eu só vou ali comprar umas coisas no watch put. Tá bom, cara. Pra ver em casa, pro dia a dia. E ela também tá sentindo... E ela também vai usufruir. Tá bom. É isso. Vai comprar presente de Natal pra ela também? Vem cá, irmão. É, provavelmente vai. Vai comprar presentezinho de Natal pra ela? Vai comprar o quê? Vai comprar fraldinha pro neném dela? Minha mãe, parece que tá boba, cara. Vamos lá. Vou perturbar ela até ela sair. Ficou assim, mas vai lá comprar as fraldinhas pra Isa. O que que é isso aí? Nossa. Mas... Oi, gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Essas ferras, será que ele tá lá? Olha isso aí, ó. Com o pezinho pé, né? O que que tá fazendo, gente? Não é preciso. Mas o que que ele tá tanto olhando pra cá? Não, não, não. Ele tá assim, ó. Ele tá tanto olhando, Rian. Meu Deus. Será que ela tá ali embaixo, ó? Cara, esse barulho deve tá muito ruim. Cadê ela? Rian, vamos lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Gente, não acredito. Meu pai, tipo assim, eu e a minha mãe... O nosso sonho era que meu pai fosse na academia com a gente. O que que ele fala? Não quer. Não gosta. Entendeu? Aí a gente tem que implorar pra ele caminhar com a gente, porque é legal, né? Fazer as coisas em família. E agora ele, por vontade própria, tá se exercitando. Rian, ele tá até com roupinha de exercício. Ele tá com uma blusa especial, tá com tênis. Gente. Ele migrou pra aqui agora. Ele migrou? Mentira, gente. Ele tava lá agora. Que vergonha. Oxi. Vai lá agora, ela tá olhando meu pai. Meu pai tava se mostrando pra ela, eu tenho certeza. Você tava olhando meu pai fazer exercício? Era isso? Nossa, deixa eu engolir minha água primeiro, né? Já engoliu? Você tava olhando meu pai fazendo exercício? Cara, eu tava só bebendo água. Mentirosa. Quem bebe água rápido, bebe água na cozinha. Você tá bebendo água ali. E o meu pai nunca... A porta aberta tá entrando numa corrente de vento maravilhosa ali, cara. Meu Deus. Ô, você tá indo onde? Alguém falou pra... Gente, você tava olhando meu pai, é sério? Minha mãe fazendo todas as suas vontades, comprando fruta, comprando um trilhão de coisas pra você e você olhando meu pai? É isso? Cara, eu estava me abenhando água, sentindo ventinho. Tá bom. Às vezes eu esqueço que você é a sonsa. Pode subir, sonsa. Sobe lá. Mentirosa. Só fingida. Fingida. E ela é o outro, gente. Tá criando os exercícios que nem existem. Vou te... E a mão na barriga. Ai, meu Deus. Pronto. O que que você tá fazendo aí, pai? Com esse pezinho pena aí? O que tá acontecendo? Tá puxado. Tu tá o quê, pai? Tu tá se mostrando pra Isa? Pai, você tá suado, pai. Lógico. Mano, ele tá suado, velho. Mano, uma estatua de bocado ali. Por que que você tá se mostrando pra Isa? Você acha que a gente não percebeu? Ela tá olhando ali. Vocês estão doidos? Você não ouviu não. Você é sério. Eu entendi tudo. Você tava malhando lá, minha mãe saiu, você veio pra cá pra se mostrar melhor. Aqui tá sombra. Lá tava sombra também. Lá tava sombra. Eu tô vendo a sombra daqui. Tá bicicleta ali, ó. Deixa eu malhar. Deixa eu malhar. Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Ai, pronto. Nunca gostou de ir na academia. Nunca gostou de malhar. Eu liguei pro pessoal aqui. Que personal? O que dava aula pra gente lá nos prédios, né? Pra você nunca deu, não. Só pra mim, pra minha mãe. Então, eu liguei pra ele. Ué, mas agora você quer malhar, a gente pede pra você se matricular na academia e você fala que não gosta. Aí agora, só porque a Isa tá morando aqui, você quer? Não, não. Porque o verão chegando, a gente não tem... Que o verão chegando, o quê, pai? O ano tá acabando já. Então, mas aí tá começando o verão, mano. E o projeto verão não começou, nunca vai começar agora. Final de ano. Não tem nem... Eu não gosto de malhar. Você não faz exercício, eu ainda tenho que fazer. Vocês sempre falam pra mim fazer exercício. Mas você nunca quer. Você só quer fazer agora porque a Isa está aqui. Na cabeça de vocês. Você sabia que ela está humilhando a minha mãe, fazendo a minha mãe de empregada? Minha mãe teve que sair agora pra fazer as vontades dela, pra comprar as coisas que ela quer comer. Não, a minha mãe não tá gostando disso, não. É, mas fala aí. Como assim, acessa? Como é que fala? Acessa? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, Gio. Pai, você tá fazendo tudo errado, pai. É melhor você não fazer. Eu vou pegar a minha aquecer pra quando eu voltar não sentir tanta dor. Que diferença, pai. Pai, que diferença, pai. Você acha que... E aí até com a perna dá pra fazer assim, que ele falou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Meu Deus, que vergonha. Pai, pai. Pai, só para, pai. É melhor você não caminhar mesmo, tá vergonhoso. Pai, tá vergonhoso. Só para. Isso aqui é pro peito, sabe? Não é pro peito, é pro ombro. É pro ombro, isso. Meu Deus, não sabe nem o que tá fazendo, pai. Não, o que ele falou, coloca pro peito, o que ele falou. É, tem que ser deitado pro peito, não é em pé, não. Pai, então depois eu deito aqui pra fazer. Meu Deus, pai. Só que tá quente ali. Meu Deus, pai. Tá, gente, me deixa de impacto, por favor. Meu Deus, quero ver quanto tempo você vai durar. Eu quero saber quanto tempo você vai durar. Quero ver se você vai pra academia com a minha mãe. Você vai? Eu vou, eu já marquei já. Não, com a tua mãe não. Eu vou com o personal. Você tem que ficar a minha mãe também. Você tem que malhar com ela. A academia que vocês vão é a academia de mulher. Não, tem homem também. Ah, não, mas eu não gosto não. Não gosta, né? E nessa que você vai, quem malha lá é a Isa que malha lá? Quem é a Isa que eu falo assim, né? Pai, você acha que eu não sei. Você acha que eu não sei. Tadinho do meu pai. Quem, não? Eu acho uma ideia. Ideia do que, meu filho? O que você acha de a gente espionar o meu pai? E ver se Isa vai descer, filho? Eu tenho certeza que ela vai descer, eu tenho certeza que ela... Cara, não. Você combinou com ela, Rian, não sei. Rian, 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 ela desceu. Rian, eu vou lá agora. Eu vou lá agora, Rian. Não, Rian, não. Rian, eu vou lá agora. Eu vou lá agora. Olha só. A gente não vai poder falar nada se eu não fizer alguma coisa de verdade. Ela está encostando no meu pai. Rian, ela está encostando no meu pai. Meu Deus. Não. Gente, eu não acredito que essa mulher está encostando no meu pai só porque minha mãe saiu de casa. Essa mulher é uma sonsa, Rian. Sonsa. Eu vou atrás dela. Eu vou atrás dela. Eu não estou brincando. Eu vou lá agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri